Ceremonia entrega certificado no Halau e Palácio Nobre Lahane e no âmbito de comemoração do Ouro Mundial Feto-Nian. Certificado de reconhecimento faz para o indivíduo na Organização Sira e no Besserviço Macaxe-Liu-Rusitina-Sanulure-Sin Lima, onde contribui para a Segura Labaric Feto-Sira, e tem atenção, domingo, carinho, tratamento dia, no participo e no desenvolvimento da Nação Timor-Leste. Diretora Plena Internacional e Timor-Leste, Diliana Datensimene Sateten, celebração de reforça e valoriza a contribuição que a EMAI de Ida, e o esforço coletivo de atender a mudança sustentável. Nós temos temor, nós temos uma heroína, mas uma heroína, que é uma mudança ligada ao assunto igualdade. Nós temos que identificar a heroína que é um grande trabalho, e nós temos que mudar a mudança e ser no papel. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL